Música Olá, está no ar mais um videoblog do Finíssimo. Eu sou o Thales Sabino. E eu sou o Pedro Marra. E essa é a nossa primeira edição externa, né? Fora dos nossos estúdios, né, Pedro? Isso, fora dos nossos estúdios e gritando, porque esse microfone está um pouco difícil, então... Vamos lá, né, gente? A gente vai conseguir gravar esse programa hoje. Isso, vamos lá. Que na verdade está sendo apresentado direto do Centro de Convenções, daqui atrás de mim, o Lice de Maranhez. Sim, Maranhez, né, que vai ter... Uma barulheira de carros de óleos. Ai, meu Deus. Atenção. Atenção para os comerciais. Eu acho que é isso. Vamos começar a mostrar os VTs do IDJs on Nice. IDJs on Nice. Lá no Parque Shopping. Roda. Eu ia falar rodou. Bom, vocês acabaram de ver aí o VT do IDJs on Nice, que foi um projeto super legal, que o Vinicius me fez em parceria com a Brasil Telecom e o Parque Shopping, na pista de patinação do Parque Shopping. Sem gaguejar, lógico, né? E o que mais? Agora a gente vai falar um pouco da Thales para enxergar essa máquina aqui na minha cara. A gente vai falar um pouco da Capital Fashion Week, que teve os seus novos talentos revelados no espaço Renata Laporta, agora, semana passada. Foram duas duplas, dois talentos individuais e um talento baiano, que foi convidado, né? Ele se inscreveu, a Capital era só para talentos de Brasília, mas ele foi convidado a desfilar também, né? A apresentar o trabalho, porque o trabalho dele estava muito bom. E o prêmio foi chamado de Eda Machado, né? A Capital Fashion Week, que a gente está falando aqui, vai ser realizada aqui no Centro de Convenções, que está bem aqui atrás da gente, 19 a 23 de setembro, com várias marcas, a gente vai ter várias palestras, vários loungues, para fomentar a cena fashion de Brasília. A organização é da Márcia Lima, né? Nossa querida Márcia Lima e tal, que a gente já acabou de falar. Thales, mostra aqui um pouquinho, então, o Centro de Convenções. Vamos ver agora umas imagens da premiação, né? Do Renata Laporta e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, rodou. Eu estou péssimo. Os vencedores dessa terceira etapa, que também é uma dupla, uma dupla formada por duas estilistas jovens, Romilda Gomes Morales. E a dupla são duas, né? Romilda e Priscila Bosque. Bosque, Bosque. Romilda Gomes Morales e Priscila Bosque, recebendo o troféu do Darío Clementino. Põe a mão no prêmio. De setembro, na abertura do Capital Fashion Week, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Muito obrigado. Olá, olha só onde eu vim parar. Eu estou aqui com a revista MB+, que é a nova revista da Paula Santana, né? Da Maxi Branding. E é uma revista de moda, super bacana, com formato um pouquinho menor, ela é mais pocket. E eu acho que a gente pode continuar essa conversa levantando, né? Vamos lá. Então, olha só, gente. Eu escolhi vir para o meio da natureza, porque na verdade a MB+, traz uma editorial de moda. Ui, olha, uma plantinha. Ela traz uma editorial bem feita, super bem feita, no meio de uma floresta. Eu vou mostrar para vocês aqui um pedaço, né? Que é uma editorial de inverno masculino, super legal, né? A gente tem aqui uma ideia super bem feita do Marcos Barozzi, produtor de moda da Paula Santana, né? Que fez uma editorial maravilhosa. Então, por isso que eu escolhi ficar aqui no meio das plantinhas hoje. A revista tem quase 200 páginas e foi criada a partir de uma experiência no Jornal de Brasília, que era o encarte de moda, que chamava Moda Brasília. Então, agora nessa nova fase, não está mais vinculada ao jornal e a revista cresceu, né? Ela realmente agora está em um outro patamar. A segunda capa da revista é patrocinada pelo Unice Hub, que está lançando a sua pós-graduação e traz um resumão da São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio também. Então, acho que vale a pena dar uma lida com atenção nessas duas partes, que são super legais. E a revista fala também de cultura, gastronomia. Olha a plantinha insistindo, gente. Traz cultura, gastronomia e várias outras coisas, né? De lazer, entrevista super interessante, saúde também. Eu acho que a revista veio para ficar e está super bonita. Por isso, merece nossos parabéns aqui do videoblog do Finíssimo. E a dica, quem quiser pegar a sua, pode não amar com esse brand no Gilberto Salomão, que a Paula e o Barozzi vão receber vocês super bem e entregar a revista deles, que está fantástica. Vamos ver agora algumas imagens do lançamento da revista e que o povo ficou mandando um beijo para o Finíssimo. Roda! 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 É só que eu quero ir mais. Agora, pô. Vamos arrasar, gente. Beijo, gente. Liga pra gente. Ai, fica aqui, ó. Melhor. Bom, agora a gente vai falar, falando em tombação, né, diretamente do coqueiro aqui do Centro de Convenções para o videoblog do Finíssimo. A gente vai falar de uma tombação que aconteceu há alguns dias atrás e ela falou que não era pra cair no YouTube. Então, com vocês, Beyoncé, levando um tomba... uma tombada... levando uma tropeção aí, batendo de cabeça, é isso que ela bateu? Ok, ok. Vamos, Rodolfo. Vamos, Rodolfo. Então, né, voltando aqui do Centro de Convenções, um dos principais problemas na época da Capital Fashion é que é onde parar o carro. Na verdade, o Centro de Convenções tem esse problema mesmo, né, faltam vagas e aqui é muito desencontrado, né, os pedaços para parar o carro. Então, acho que a sugestão que o Finíssimo já vai fazer de antemão para qualquer evento de moda é igual lá em São Paulo, que é sugerir que as pessoas peguem táxi, né, que não precisam de parar o carro. Ou então que venham de ônibus. Passam vários ônibus aqui perto, dá pra poder vir e parar e descer direitinho aqui. Bom, o programa tá chegando quase no finalzinho e pra poder preparar pro último bloco, eu vou pedir um clipe da Carly Minogue. Ah, e o ônibus, acho que eu vou de ônibus, gente, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho